Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou eu de novo para mais um programa a explodir com eles todos, a bombá-los todos. E hoje vamos então falar do grande Collector's Edition Bram Stoker's Dracula. Este foi comprado nos reais do Reino Unido também. E temos aqui a bombá-los todos, de 1992, este grande clássico carregadinho de extras a explodir com isto tudo. E para isto está aqui atrás, é um bocá mais a cabo aos extras, é um Collector's Edition como diz ali em cima. Este sim, só tenho pena que agora tenha sido um bocadinho melhor, mas pelo menos o disco é de valor. Traz aqui a moedinha do Drácula e o gajo aqui transformado ali a bombá-los todos. Este está fixado lá. Bem, então vamos lá então. Tem, a nível de extras, mais de 30 minutos de cenas apagadas. Isto é um meme. Adorei. Comentário, áudio e filme e introdução pelo diretor Francis Ford Coppola. The Blood is the Life, the Making of Drácula, the Costumes are the Sets, the Design of Eiko Ishioka, in Camera, the Navigation, Visual Effects of Drácula, Method and Madness, Visualizing Drácula, Photo Gallery e Trailers. Os meus amigos. Mas para mim, os 30 minutos, mais de 30 minutos, os 30 minutos de cenas cortadas é... O sangue a sair e o cara é que deu lá da cruz. Era muito maior, até inundava a cabeça da miúda. O outro, o Jonathan, andava lá dentro do castelo com uma tocha e o cara é uma grande da mão do que isso. Cenas mesmo que eles cortaram à brava. Se isto fosse com tudo, o filme nunca mais acabou. Bem, o filme são 127 minutos, 2 horas e sete e é 5.1 PCM, infelizmente. Os gajos não meteram aqui nada para ir assim, um som bem maluco. Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Kenny Reeves. Isto sim é um elenco de luz. Clássico dos clássicos. Para mim, este filme é o máximo, expoente máximo do Gary Oldman. Gary Oldman, para mim, vinculou-se neste papel de Drácula e pá, o gajo jumerou-se completamente. Este gajos é espetacular. Ainda recebeu Oscars e tudo deste filme, não sei se foram 3. Acho que sim. É. Melhor realizador. Gary Oldman, Winona Ryder, Winona Ryder. É. Acho que recebeu 3 Oscars, guarda-roupa, melhor diretor, melhor filme, qualquer coisa. Sei que foi 3 Oscars, agora não me lembro quais foram os 3. Mas sei que foi 3 Oscars que o filme ganhou. Em 92, quando isto saiu. Isto é um clássico do Caneiro. Então vamos lá à história disto. Eles aqui nem falam da história, infelizmente. Escreveram tanta coisa que não tiveram tempo para escrever a história. Não está cá a história nenhuma na parte de trás. Mas eu sei. Isto é assim. Constantinopla cai em 1692. E da Ordem do Dragão vem um cavaleiro, que era que se chamava Dráculo. E o gajo foi votar a favor da igreja. Os turcos, em modo de vingança, mandam uma seta para o castelo. E o gajo teve que deixar a mulher dele lá, que era a Elisabeta, que também é interpretada pela Einana Ryder. E então os gajos vingativos mandam uma seta para o castelo a contar da falsa notícia que o marido dela tinha morrido na guerra, que era treta. E ela, tanto triste porque era o marido da vida dela e o amor da vida dela, a manda-se lá de cima de uma torre do castelo e mata-se. O gajo regressa da guerra para contar a Boa Nova, porque foi vitorioso. E os padres já estão de volta dela a dizer que ela se suicidou e perante a lei de Deus está condenada, porque diga-se que pode suicidar. Só Deus é que tira a vida e tira e dá. Não há mais nada para ninguém. E então o gajo está condenado. O gajo fica todo raivoso, todo rebeloso e renuncia a tudo e renuncia a Deus e treta por uma linha e espeta lá a espada dele na cruz de Deus lá dentro de uma igreja. Aquilo faz uma maldição muito grande, abre uma ferida. O gajo diz que sangue é a vida e bebe. A partir daí, meus amigos, intraoposta, Drácula já está aí todo maluco. E o gajo fica logo a ser o Drácula. Depois temos a Mónica Bellucci e mais umas outras duas meninas com umas noivas dele. Mónica Bellucci neste filme, meus amigos. Estava no expoente máximo, no auge completo. É um mime. Depois o Drácula, ele pensa em reencontrar a minha dele, reencarnada noutra pessoa. E andar a comprar casas em Londres para tentar lá. Se misturar lá com o povo. E então o gajo manda lá ir um gajo que é o Renfield. Só que esse gajo é dado com o maluco e é posto num hospício. Depois, mais tarde, mandam lá ir o Kenny Reeves ao Castelo do Grande. O Kenny Reeves é um vendedor também. E vai lá. E mal ele sabe o Drácula. Que o Kenny Reeves é que é mesmo o gajo que quer casar com a mulher, que é a reencarnação da mulher dele. Então, a partir daí, vai começar uma grande viagem. O Drácula já não quer deixar o Kenny Reeves ir lá do Castelo. E vai aprisioná-lo durante um mês e tal, ou dois meses lá, com as noivas dele e o Caneco. Enquanto o António Hopkins e os amiguinhos dele tentam parar o Drácula de se apoderar da miúda e ficar com a miúda para ele, que é aquilo que ele quer. Bem, mas isto tem palavras em Roménio. O filme é uma grande maluquice. A nível de efeitos, tchim, eu já nem me lembro quem é que fez os efeitos disto. Mas aqui nem diz. Não diz, não. Mas eu sei que foi gajo bons a fazer os efeitos. Isto está espetacular. E o filme é espetacular. É um clássico dos clássicos. É um filme de duas horas e sete. Um gajo passa este filme na boa. Nem dá por isso. Isto é espetacular. É uma história romântica lindíssima. Este filme, em vez de me pôr a chorar com medo, depois me foi a chorar de langria. Foi meio lindíssimo. Uma história de amor com o princípio meio e fim. Espetacular. Que agarra muito bem. E eu recomendo e aconselho para quem nunca viu o Code Vito. Que isto é filme clássico dos clássicos. Ando à procura da banda sonora disto em LP. Hei de apanhá-lo. Já faltou mais. E é um ganda clássico. É um ganda filme. E agarra muito bem. Até a própria Winona Ryder, numa entrevista, disse que casou verdadeiramente com o Kenny Reeves. Porque eles casaram numa cerimónia judaica. Porque o Francis Ford Coppola queria aquilo o mais real possível. E contratou um padre lá da Roménia para fazer uma cerimónia judaica verdadeira para o Kenny Reeves casar com ela no filme. E ela disse que está casada com ele. E disse que pá, nós somos casados. E ele está bem. É boa. Todas querem casar com o Kenny Reeves. O menino. O menino bonito agora dá-lhe. Está para trás. É boa pessoa. E é assim, meus amigos. Ficamos hoje por aqui com o último capítulo, para mim, da saga do Drácula. Drácula Untold e Drácula Bram Stoker. Acho que já não se pode ver um sem o outro. Para mim é o zero, pois é o U. Vejo prima sempre a percuela, além de ter sido feita depois. E depois vejo sempre este. E não sei porquê consigo mais ou menos conectar a quase as duas histórias. E são dois grandes filmes. E até queria que tivessem feito mais. Acho que vem agora aí, ou é para o final deste ano, ou é para o ano, The Last Voyage of the Dimitra, que é o nome do barco do Drácula. Traz o Drácula lá da Roménia para Londres. Os gajos já fizeram o filme. Está em pós-produção. Amo a ver o que é que sai dali. Espero que seja um bom filme. E que eles não se aprecem. E que façam mesmo um clássico para eu juntar a este. Depois do Drácula, se esse for bom, meto esse antes deste do Bram Stoker. Então meto ali tipo a meio e vejo o 0.5 e depois vejo este. Fica esse porque a viagem é feita a meio. O outro já mostra ali um bocado a viagem. Por isso eu quero pôr ali o outro no meio deles. Depois o Drácula passa a ser o 2 entre parentes. Por isso, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.